Para a Sra. Presidente da Câmara, queria apenas questionar, neste primeiro dia de mandato enquanto Presidente da Câmara, quais são as suas principais preocupações na sequência deste incêndio? São efetivamente ter connosco todos os governantes do nosso país que possam vir visitar a nossa área, nós já o fizemos antecipadamente com a área florestal, neste momento e hoje temos aqui a presença do Governo com o Sr. Ministro da Economia para tomar nota das coisas que aconteceram no nosso Conselho e daí se tomarem as medidas adequadas, dando as informações tão corretas a todos aqueles que vão ter que se reerguer e esta é a nossa principal função, é a função de estarmos junto da nossa população, estarmos junto do Governo, pedirmos este auxílio permanente em busca de encontrarmos as melhores soluções para, nesta altura em que a nossa maior preocupação é o resultado dos incêndios, podermos encontrar as melhores soluções para o nosso Conselho.